E aí, galera, beleza? Quem tá falando é o Pati. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Estamos hoje com o time quase completo, porque o Suns está no Rio de Janeiro. Falta o Sunny Play que não tá aqui outra vez. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play não tá aqui outra vez? O Sunny Play não está aqui outra vez. Estamos aqui com o 13, Maid e Ludgero. Pessoal, sejam muito bem-vindos. E o canal dos três... Oi, gente... Ah! Eu fiquei com mania agora de fazer lo-lo-lo-lo no início dos vídeos dos caras agora. Ah, tá vendo? Eita, que eruzão. Olha como é que eu espalhei aí. O que tá me vendo? Todo mundo espalhou em cima de barrios explosivos, velho. Como assim? Aí, deu. Eita, ele... Eu vou começar aqui com cautela, hein, gente. Vamos começar aqui com cautela. Gosto de começar empinando aí. Ó, o Maid começou com o barril deitado, hein. Cê tá faça, galera. Ah, isso aí é sujeira. Sai daqui. Só precisa bater bem agora. Claro. Eita, ele... Eu já fiz a primeira curva cagando aqui no carro. Eita, vai... Eita, como que eu não explodiu? Calma, Lud. Calma, Lud. Calma, Lud. Calma, Lud. Pô, eu tava te ajudando ali, viado. Mentira. Pô, esperto a vez, mano. Na moral... Eu tava te dando empurrar um amigo ali, velho. Eita. Ai, tem um barril aqui. Nossa, que vontade de fazer maldade. Não, não, não. Caramba, eu tenho mó cuzão. Nem pra segurar a minha mão ali, pra me salvar, velho. Tchau, Maid. Não empurra o barril não, caramba. Calma, gente. Calma, gente. Tô chegando aí. O Drizzy tá atrás de mim, velho. O cara menos confiável de todos está chegando atrás de mim. Não, Maid. Não, Maid. Para, porque ele empurrou. Maldito. Você tentou me jogar pra trás. Começar de novo. Começar de novo. Vou respawnar em alguém aqui. Bem louco essa corrida, bem louco. Oh, legal, legal. Bem feliz, bem feliz. Leite. 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 Cachorro. Vai, Maid. Tô tentando fazer um mágica. Que amor, Maid. Vai de frente de mão puxada aí, velho. Pra não descer o carro. Não, filha da puta. Não, muito merda, velho. Nossa, eu estou mitando. Que mentira isso aqui, velho. Eu também, eu tô nadando. Isso sim. Caramba, não tem... O Zen Torno é muito difícil fazer isso aqui. Opa, Tiffin, espera aí, amigo. Não espere. Então eu quero te dar um abraço, mano. Não abraça. Nossa, que cara sujo, velho. Nossa, eu tô com pra lenda. Falei cantando, mas para ficar bonitinho. Cara, eu tô jogando sem escutar o som do jogo. É muito ruim. Muito estranho. Eu também tô jogando o som do jogo. Estranho de merda. Eu hoje esqueci de abaixar muito o jogo. Tô ouvindo muito áudio do jogo. Tô me incomodando. Mano, é só uma daquelas corridas de trollface lá? Não, pior que não, cara. É uma corrida de... Tanto que eu vi de primeira, velho. Não, é porque, porra, os checkpoints estão nos lugares alternativos, assim, né? É, tipo... É, o primeiro checkpoint dá uma trolladinha. É que tem uma trilha. É que aquele primeiro tem uma trilha no meio dos hotéis, ali, abandonados. Ai, caraca. Ok. O que é que tá em Drizzy? Ah, o Drizzy. Chegou aqui mais para as etapas avançadas, ele começa a te jogar num checkpoint tosqueira, velho. Tosqueira. Calma aí, calma aí, Patifinho. Não fala assim no checkpoint. Ai, meu Deus. Nossa, a etapa final é muito legal. Sério, eu não vou falar. Vou deixar a surpresa. Que isso? Espera aí, vamos ver junto, então, Patif. Espera aí. Não vai. Mano, o meu carro acabou de capotar de uma maneira bizarra. Parece que uma pessoa escorregou numa casca de banana, assim, e capotou. Não teve nada para ele bater. Eu tava andando com ele. Caralho, como que finaliza essa porra? Mano, é muito treta. Ah, tem uma rampa. É, falei? Não fala que tem uma rampa. Deixa eu ver o final aí, cara. Só vou ter que esperar o vídeo do Patif, cara. Ah, não vai ficar preso aqui dentro, né? Puta que pariu, filha da puta de... Caralho, eu sei tanto. Porra. Rapaz, eu não falo palavrão nos vídeos. Por favor, me respeita, tá? É, vacilão, vagabundo. Ai, desculpa, gente. Cheguei no The Geese aqui. Ah, eu fiquei preso aqui no bagulho de novo, gente. Mas que demônio, mano. Tem que ir para onde aqui, galera? Nossa, os caras voando ali. Tem que ir para onde aqui? Meu Deus! É, puxar aqui. Tem que entrar no presídio? Tem. É. Mano, chegou no ponto agora impossível, sério. É, mas tem mais grade aqui. Não dá para entrar nessa grade não, né? Então, tem uma brecha. Vai dando a volta que vocês acham uma brecha. Não, eu não vou entrar para o brecha não, quero entrar por essa porra dessas rampas. Eita, porra. Deixa eu ver aqui. Se não, meu nome não é. Se não, meu nome não é Ademar. Vamos lá. Não dá para passar pela rampa, velho. A rampa te joga em cima do bagulho, é trollagem. Não, besta. Você tem que cair embaixo ali. Você não pode cair em cima do presídio. Tem que cair na parte de baixo. Eita, cara. Aí você dá a volta na prisão e acha a brecha. Bom, tudo bem, eu ganhei. E aí, isso que importa. O que foi? Que coisa que eu fiz aqui? Eu peguei a brecha. Adoro uma brecha, gente. Eu estou procurando a brecha aqui, cara. Eu vou segurar até o final para ver as colocações dos caras, né? Não dá para terminar. Não precisa não, senhor. Pode finalizar. Não, não. Vamos lá. Onde é que tem brecha aqui, velho? Estou acompanhando o Maid. Acho que é para a sua esquerda, Maid. Aê, garoto. Aê, garoto. The brecha. Ó. Eu tenho que saber para onde que eu vou aqui agora. Foder. Ó, eu estou vendo as marcas do meu pneu no chão. Eu não vou falar não para vocês estão escutando agora. Agora é a etapa. Ia, que da hora que tem isso aqui, gente. Vai, Maid. Sai, Maid. Maid de carro rosa, Luger de carro azul, Maid em segundo, Luger de terceiro e o NC. Ah, não vai ter NC? Ou vai? Vai ter NC. Vai ter NC. Não vai não, 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 não vai não. Não vai não. Não vai não. Acho que errou, errou o caminho. Não pode, não vai ter. Não vai ter. Vocês sabem que não vai ter. Vocês sabem que não vai ter. Ih, Drizzy. Olha lá. E aí, Drizzy? Drizzy. O que aconteceu, cara? Ah, não é. Fica tranquilo, cara. É só o seu primeiro NC de 2015, né? Sim. Não. É tradição, gente. Eu ganhei a comida. Passa por baixo daquele negócio de agora. Vai dar pra passar. Vai dar pra passar ali, sim. Eu tô de novo. Tu achou muito pouco, passou. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar o canal do Maid, do Lugero e do André estão aí na descrição. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Não, não valeu isso aí, não. E é isso aí. E muito obrigado, André, pelo seu NC. Valeu, Patinho. Deixou o vídeo muito divertido. Pode ir isso aí, não. Beijo na bunda. Até a próxima. E valeu!